Essa configuração de mão, indicador, você vai pegar o indicador, colocar no pulso da outra mão e jogar pra frente. Tá vendo? Então, configuração de mão aberta, dedos juntos. Outra mão, configuração de mão no indicador, colocou o indicador no pulso e jogou pra frente. Ajudar, tá bom? Lembrando que algumas pessoas fazem essa palma aqui de cima, aberto, ajudar. Não é errado não, tá gente? Se você faz aberto, não tá errado não, tá bom? Então, ajudar. Você pode usar esse sinal toda vez que você for ajudar alguém, você for falar que alguém foi ajudado. Então, por exemplo, você vai falar que você tava no carro, na rua e um carro bateu. Aí você, rápido, ajudar. Então, você foi ajudar a pessoa. Ah, você tava no hospital e o surdo chegou. Ali, intérprete não tem. Aí você, rápido, ajudou. Ou você foi ajudar. Ou você ajudar, foi. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.